Olá, meu pessoal brilhante. Nós vamos ver a respeito de figuras de estilo ou também chamadas figuras de linguagem. O que são e para que servem? São figuras que nós usamos para expressar melhor os nossos pensamentos. São palavras e palavras são tijolos da grande casa da literatura. O que que essas figuras de linguagem vão nos auxiliar em que? Elas vão aumentar a força expressiva do texto. Então, vamos expressar melhor usando tais figuras de linguagem. Elas vão comunicar com mais intensidade. Elas são usadas muito para quem escreve, na oralidade, para reforçar aquilo que falamos ou escrevemos. E são avaliadas no Enem, nas redações do Enem. Quem coloca tais figuras sempre ganha uma notinha a mais. Por isso, nós vamos começar com essas figuras para nos preparar bem para as redações do Enem. Vamos lá para a metáfora. Metáfora significa transposição. O que é transposição? O que que é transpor? É usar um termo para criar a representação mental do outro. Então, ao invés de eu dizer que a cauda do pavão é como um arco-íris de pluma, eu digo que o pavão é um arco-íris de plumas. Aí eu estou representando um arco-íris de plumas pela cauda. Em vez de eu falar cauda armada e colorida do pavão, eu uso arco-íris de plumas. Um verso de Rubem Braga. Então, quando eu digo isso, o pavão é um arco-íris de plumas, eu estou transpondo outras palavras para dizer que a cauda do pavão é armada e colorida. Comparação. Comparação é quando nós vamos usar conectivos comparativos. Quais são esses conectivos? Palavras que ligam tal qual, tão quanto, assim como, que nem como. Aquela criança é como uma flor. Então, quando eu digo que aquela criança é como uma flor, eu estou comparando ela a uma flor. Se eu digo aquela criança é uma flor, não uso como, é metáfora. Se eu comparo ela como tal qual uma flor, ela já passa a ser uma comparação. Mesma coisa aqui no sentido da metáfora. Se eu digo que a cauda do pavão é como um arco-íris de pluma, é como um arco-íris de pluma, é uma comparação. Mas quando eu digo que o pavão é um arco-íris de plumas, eu uso uma metáfora. Porque eu não usei conectivos comparativos. Agora, nesses versos que fala da arara, nós vamos encontrar a metáfora. Vocês vão copiar o verso que traz uma metáfora no caderno de vocês. E agora, nesses versos aqui, nós vamos achar a comparação que existe. O que está comparando a quê? Também vamos ver, neste poema aqui, do peixinho, o que nós vamos encontrar aqui de comparação. Aí vocês vão retirar os versos que estão comparando e vão colocar no caderno de A.S. Primeiro vão colocar os versos de metáfora, aí depois vão colocar os versos de comparação. Obrigado. Obrigado.